A Infoway está em novo endereço, Avenida Afonso Pena Edifício Julliar, uma nova loja, novos produtos com jogos e muito mais, novo espaço para que você se sinta cada vez melhor em nossa loja. Mais conforto, mais comodidade. Infoway, conectando pessoas e empresas. Melhor provedor de internet da região nordeste do estado. Fone trinta e três cinquenta e oito, cinquenta e oito, onze. Altas horas, conveniência e delivery, servindo você na madrugada. Toda a linha de bebidas destiladas e várias marcas de cerveja gelada, para tornar o seu verão muito mais agradável. Com um novo ambiente sob nova direção, visa trazer para você, cliente e amigo, as maiores e melhores marcas. Altas horas, conveniência e delivery. Seu point é aqui, em breve com teleentrega de bebidas. Curta nossa página no Facebook e siga no Instagram e fique por dentro das melhores promoções. Altas horas, na Avenida Afonso Pena, no coração da cidade. Vem para o Altas Horas. Tchau, tchau. 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 horas, às vezes um pouquinho antes estamos ao vivo também agora pelo Facebook Youtube e Instagram pelo Youtube é Lagoa TV Oficial com dois Fs, então procura aí Lagoa TV, segue nós, curta a página não deixa de seguir e acompanhar toda a programação aí da Lagoa TV que a gente faz especialmente aí trazendo tudo aqui da nossa região e tudo mais então fiquem ligados aí, sigam baixem o aplicativo também da Lagoa TV pra poder ficar sempre por dentro da nossa programação muito especial, tem aquele nosso apoiador também aí, InfoWay Informática e Tecnologia conectando pessoas e empresas sempre atendendo a comunidade, há 14 anos completou nesse mês de fevereiro agora, com internet, toda a parte de informática e também com várias inovações tecnológicas aí para Lagoa Vermelha e região então precisou aí de internet jogos, games aí, console, PC gamer, tudo para o seu escritório na parte de informática InfoWay Informática e Tecnologia conectando pessoas e empresas fica aí a dica bom galerinha, é claro que eu vou falar para vocês, não esqueçam lá em abril está ali já, mês que vem tem a segunda edição do Anime Talk sexta-feira passada aí teve um convite muito especial aí do Boverini convidando vocês aí para participar da segunda edição do Anime Talk o LZZ Games aí vai estar lá fazendo uma cobertura especial lá junto com o pessoal, vou estar participando também vai ter um cosplay, ainda não sei o qual, estou decidindo mas vou estar de cosplay lá também então vamos lá se divertir passar um domingo diferente perto daquele personagem que a gente adora bater uma foto e se divertir muito dia 14 de abril segunda edição do Anime Talk não preciso dizer onde né lá em Nome Talk junto com a Liga dos Heróis e toda a pessoal da organização bom galera hoje vou dar uma dicasinha aí de série um drama familiar nós vamos falar aí uma dicasinha de cinema vamos falar aí dos lançamentos de games então para iniciar aí o que nós vamos falar sobre série foi uma dica aí da Ilustríssima Esposa a Eliseni que já estávamos assistindo aí também ela assistiu a série foi ela que me passou aí que era uma série interessante então assim a série vai retratar um drama familiar já no início da série a mãe dessa família acaba falecendo hoje primeiramente aí parabéns a todas as mulheres em especial aí a minha ilustríssima esposa a Eliseni a minha mãe a Dona Itamira que daqui a pouquinho ela pinta aí na live ela sempre chega atrasadinha então um grande beijo amo muito vocês e um grande beijo abraço a todas as mulheres aí parabéns pelo seu dia nessa série retrata justamente uma mulher a mãe dessa família acaba falecendo logo no início da série deixando aí três filhos e o marido e eles acabam voltando a terra natal do pai do marido aí pra poder recomeçar a vida né então começa a se passar aí um drama bem familiar assim tipo uma adaptação cidade nova até aquela resistência principalmente por parte dos filhos que deixa os amigos pra trás vão pra outra cidade tem uma filha rebelde tem uma inteligente e um garoto e o filho aí do colégio pratica esportes então cada um com um gênero pra poder abordar vários fatos acontecem envolve um segredo de família por parte da mãe que morreu muito grande que acaba vindo à tona ao longo da série então aí pra quem gosta de uma série bem trabalhada um drama gosta de uma história com um conteúdo bacana pra assistir primeira temporada foi ao ar é uma série original da Netflix então acompanha o trailer aí pra vocês verem do que eu tô falando we didn't even have a chance to say goodbye my mother she died you know that saying when life gives you lemons make lemonade well that's a really stupid saying I'm the oldest which comes with all the responsibility and none of the glory it's gonna be cold it's gonna be cold out there John want us to wait while you grab your blankie dad's kind of like a real life action hero let's roll the guy literally saves lives for a living my brother scout is the classic middle child my baby sister Taylor total genius which is super annoying thank you for this food and for aunt charlie for being wicked awesome look do you want me to come back here or better yet you guys should move up here what do you guys think about moving Turtle Island Bay with Aunt Charlie this is our new normal I live in an aquarium in Turtle Island Bay guys guys we're not alone oh my god a penguin here we go we all handle grief differently have you got a problem pretty boy say it again what are you gonna do use wist come with me we all process loss in different ways don't you dare use your mother as an excuse to throw your life away how old were you and your mother died it's scary you know when you feel like you're losing your kids you don't let me say I'll be too tired you're not gonna lose them not forever at least I live in a fish tank it's a small town I get that no I mean I literally live in a fish tank acompanhar o trailer deu pra entender um pouquinho do que eu falei de drama familiar e mostrou aí os personagens principais da série então essa série é uma super dica aí pra você que gosta e curtir uma boa história ter um bom envolvimento com a série tá fica aí essa dica é uma série original da Netflix então aquela dica aí de uma série dramática pra quem curte e gosta e é claro demorou fazia um tempinho já que não tinha nada sobre super herói né no mundo nerd estreou o tão esperado filme da Capitã Marvel estreou ontem quinta-feira dia 7 do 3 então estreou aí o filme da Capitã Marvel está sendo muito comentado vou confessar assim ó que eu li só o básico do básico pra trocar uma ideia com vocês aqui trouxe um trailer vamos assistir o trailer juntos depois vamos comentar porque ela enganja muito o que está todo mundo aguardando que é dia 24 de abril a estreia do Vingadores Endgame então a cena pós-créditos aí diz que tá muito bombástica eu ainda não não vi porque eu quero assistir então não vou dar spoiler então assim nesse aqui vamos fazer ao contrário vamos assistir agora o trailer junto depois a gente comenta um pouquinho então acompanha o trailer de Capitã Marvel então Skrulls são os buracos buracos e você é um Kree uma raça de nobles guerras heróis nobles guerras heróis your life began the day it nearly ended we found you with no memory we made you one of us so you could live longer stronger superior you were reborn I keep having these memories something in my past is the key to all of this you know how to fly this thing we'll see that's a yes or no question yes would you like to not what you really are I think I had a life here what aren't you telling me you've come a long way but you're not as strong as you think this war is just the beginning I'm not gonna fight your war I'm gonna end it aren't you the cutest little thing aren't you cute and what's your name huh Karens cute I'll be back well quem acompanha o universo cinematográfico da Marvel está bem a par da história da Captain Marvel qual é o seu principal papel em tudo isso ela é considerada a vingadora mais forte do universo cinematográfico da Marvel uma das né não digo a mais forte mas uma das mais poderosas ela está ingressando totalmente fora da curva temporal que a gente acompanhou até o último Vingadores ali Guerra Infinita se passa aí na sequência de filmes ela se passa logo após vamos supor Capitão América o primeiro Vingador né que é lá na na segunda guerra ela é a próxima o próximo filme na sequência correta seria o dela porém ele vai se passar só agora vai contar aí vocês viram o Nick Fury como que ele rejuvenesceu até o pessoal comentou aqui como eles deixaram o Samuel Jackson tão novo no filme o que você passa lá em meados de 90 o filme 80 para 90 então a gente vai acompanhar o surgimento um pouquinho da história a introdução dessa personagem agora nesse universo e ela vai ter um papel fundamental no Vingadores Guerra Infinita que vem agora dia 24 de abril então assim quem acompanhou tudo até aqui que também é fã aí do filme de super-herói vale muito a pena tem que assistir Capitão Marvel agora antes de assistir Vingadores Endgame porque já vai deixar no ar o que pode acontecer que tá muita gente esperando assim vai rolar não vai rolar vai rolar morte não vai então assim Capitão Marvel estreou ontem tava muita muita gente ansiosa esperando esse filme porque é uma das heroínas mais fortes ela vem aí pra dar o checkmate nesse desfecho agora definitivo da guerra contra o Thanos né e a abertura aí do multiverso vamos supor assim nesse universo cinematográfico da Marvel vale ressaltar o seguinte lá nas HQ a vampira tá lá dos X-Men aquela que suga o poder do outro já botou em coma Capitã Marvel tá vamos ver tá todo mundo comentando aí né que vai ter uma introdução dos X-Men agora nessa nova fase da Marvel então vamos ver quando nós assistir mais pra frente aí se vai ter alguma conexão já apontando aí no filme do Capitã Marvel ou não com os X-Men então super dica de cinema pra quem é fã de super herói Capitã Marvel estreou ontem dia 7 de março está no cinema então quem vai dar aquela esticadinha fique à vontade pra conferir e depois deixa aquele comentário bom o Baloy né lá aí pra fundo aquele nosso amigo sempre nos acompanhando Baloyzeira mandou aquele abraço aí pro nosso pro meu irmão né então Baloy grande abraço obrigado por estar nos acompanhando e a mãe eu falei que ela ia chegar um pouquinho atrasada já mandei aquele feliz dia da mulher de novo então mãe aquele abraço aquele beijo feliz dia da mulher aqui ao vivo também tá aí nos acompanhando também então a gente vai agora pra um rápido intervalinho e a gente já volta falando dos games de março não saiam daí A Infoway está em novo endereço Avenida Afonso Pena Edifício Julliar uma nova loja novos produtos com jogos e muito mais novo espaço para que você se sinta cada vez melhor em nossa loja mais conforto mais comodidade Infoway Infoway conectando pessoas e empresas melhor provedor de internet da região nordeste do estado fone trinta e três cinquenta e oito cinquenta e oito onze Altas horas conveniência e delivery servindo você na madrugada toda linha de bebidas destiladas e várias marcas de cerveja gelada para tornar o seu verão muito mais agradável com novo ambiente sob nova direção visa trazer para você cliente e amigo as maiores e melhores marcas Altas horas conveniência e delivery seu point é aqui em breve com teleentrega de bebidas curta nossa página no facebook e siga no instagram e fique por dentro das melhores promoções Altas horas na avenida Afonso Pena no coração da cidade vem pro Altas Horas Tchau Tchau Música 40% de desconto na moda verão é na Anatex Magazine, porque o calor continua e os descontos também. Os dias mais quentes pedem roupas leves e nas noites refrescantes cai bem a moda meia estação. E ainda camisetas e bermudas adulto a partir de R$ 19. Anatex, moda masculina, feminina e infantil. E a volta às aulas na Anatex Magazine fica muito mais divertida. Variedades em mochilas com 30% de desconto. E com os personagens que a garotada adora. Anatex Magazine, tudo de um tudo pra você. Música Voltamos galerinha. Já vou iniciar o bloco agradecendo muito o pessoal que está nos acompanhando na live. Comentou, participou, curtiu, compartilhou. Lembrando, Lagoa TV agora transmite pelo Facebook, YouTube e Instagram, galera. Então segue aí Lagoa TV, Lagoa FM, baixe o aplicativo Mundo Nerd toda sexta-feira 21 horas ao vivo aqui pela sua Lagoa TV. Pra gente trazer sempre aquela dicasinha de série, filme e claro também falar dos games, né? Então assim, hoje eu não preparei nada meu, não trouxe aí. Quem acompanha o LZZ nós estamos fazendo live aí de vários jogos. Jogamos Apex, vai ter live de GTA. Sempre está rolando uma livezinha ou outra de algum jogo aí pra nós dar risada. Rolou uma super live de Apex aí na virada de sábado pra domingo aí no final de semana do feriado ali. De, não, de vinto, na segunda pra terça do feriado de três horas. Jogamos três horas aí Apex. E infelizmente o Tim Farrapos não conseguiu ganhar nenhuma aí. Chegamos na finaleira, não ganhamos nenhuma. Mas foi muito divertido, bastante risada. Então pra quem gosta de curtir uma livezinha, segue aí LZZ Games. A gente sempre tá fazendo uma live aí, jogando juntos. O pessoal também quer, então fica ligado. Bom galera, de games hoje não tem nenhum super lançamento ainda. Tem os super lançamentos que virão para esse mês. Então nada melhor que vocês ficarem por dentro de todos os lançamentos que vão acontecer. Então vamos acompanhar aí os lançamentos do mês de março e depois a gente comenta alguns. Roda aí! Terceiro mês de 2019 não pisa no acelerador e traz mais uma lista de lançamentos bem sólidos. Tem hack and slash cheio de frenesi, jogo dos moldes de Metal Gear e a experiência ninja mais difícil do ano. Estes são os dez jogos mais esperados de março. Exclusivo para os modelos new do Nintendo 3DS e 2DS, Kirby Extra Epic Yard é uma nova versão do game do personagem que tinha saído anteriormente para o Wii. O Kirby tradicional dá lugar a uma versão do mascote feita de lã que pode mudar de forma e aproveitar sua flexibilidade para vencer obstáculos e atacar inimigos. Com essa nova versão, habilidades adicionais foram incluídas, além de um novo modo e mais minigames. O remaster que ninguém pediu chega em março às plataformas atuais, trazendo as aventuras do assassino Connor em uma América em plena revolução de independência. A nova versão traz o game para resoluções que vão do Full HD ao 4K, além de iluminação melhorada e novos modelos de personagens. O pacote traz ainda todos os DLC single player lançados na época e o spin-off Liberation, lançado originalmente no PS Vita, agora também remasterizado. Assassin's Creed 3 estará disponível de forma avulsa em cópias físicas e digitais, mas também faz parte do passe de temporada de Assassin's Creed Odyssey. O novo game de garotas bonitas japonesas que caem na porrada tem lançamento mundial em março. Dead or Alive 6 vai trazer novidades como slow motion durante a luta, um modo de customização de trajes e mecânicas mais acessíveis para iniciantes. A série ganha um capítulo mais comportado, tirando um pouco o foco da sexualização das personagens para investir mais em um gameplay balanceado para competições. São 26 lutadores no lançamento, incluindo convidados de outras franquias, como Ninja Gaiden e da SNK. Depois de Call of Cthulhu em outubro passado, outra aventura inspirada pela obra de Lovecraft chega aos games pelos desenvolvedores de Sherlock Holmes Crimes and Punishments. The Sinking City é um game de investigação e ação em um mapa aberto. A trama se passa durante uma misteriosa enchente nos anos 20 e acompanha o detetive Charles Reed buscando a causa de uma histeria em massa que está deixando a região da Nova Inglaterra nos Estados Unidos à beira de um colapso. O mais novo game de One Piece leva Luffy pela primeira vez a uma aventura de mundo aberto ambientada na ilha prisão, trazendo o bando do chapéu de palha junto. Além dos poderes característicos do protagonista no combate, como Gomogomo no Rocket, o gameplay vai trazer elementos de stealth usando o hack de observação. Yoshi's Crafted World é o oitavo game da série Yoshi e depois de um mundo feito de lã, agora traz o dinossauro da Nintendo para um mundo de papelão colorido. Cada estágio tem dois lados para você explorar. E além do tradicional side-scrolling com plataforma, tem também fases com veículos e mecânicas de arremesso e, é claro, chefes. Existem ainda caixas de papelão que protegem contra inimigos e que podem ser ganhas ao avançar pelas fases e também a opção de multiplayer cooperativo offline para dois jogadores. O jogo tem uma demo disponível na eShop para quem se interessar e quiser conferir antes o gameplay. A Square Enix parece estar interessada nos órfãos de Metal Gear, porque além de trazer um clima parecido, Left Alive ainda tem personagens ilustrados por Yoji Shinkawa, designer de personagens na série de Hideo Kojima. Left Alive tem três personagens jogáveis e funciona como um derivado da franquia Front Mission, se passando no mesmo universo. O game traz uma mistura de shooter com stealth e combate com mechas, oferecendo liberdade de decisão na abordagem e também em decisões da história. Depois do sucesso de The Division na Ubisoft, traz três anos depois uma sequência. O novo jogo muda os ares para a capital dos Estados Unidos, Washington, enquanto acontece uma guerra civil, mas continua com a proposta de mundo aberto e foco no multiplayer cooperativo e competitivo. Assim que você concluir o fim do modo história, o pós-game vai oferecer três especializações para escolher, cada uma com funções diferentes para ajudar durante as raids, que agora permitem até oito jogadores por time. O quinto Cipau de Abuchora vai entregar nada menos que três personagens jogáveis. Nero tem além de sua espada e arma de fogo, os Devil Breakers, que são braços mecânicos com poderes diferentes. Dante traz seu arsenal clássico, o conjunto de braços Balrog para combate corpo a corpo e a moto cavalier. E o V, bom, é misterioso e tal. A série segue por uma direção visual diferente com o motor gráfico de Resident Evil e mostra personagens mais fotorrealistas, além de um clima um pouco mais ocidental. Entre os novos recursos chega também um modo cooperativo, que é limitado a áreas em que os três personagens estão juntos na história. E em primeiro lugar, o novo game da desenvolvedora From Software, Sekiro Shadows Die Twice. O game segue a filosofia de dificuldade de Dark Souls e Bloodborne, mas muda vários aspectos das séries do estúdio. Sekiro, o personagem que dá nome ao game, não é customizável e tem uma história mais definida. Se vingar de um samurai que o atacou e sequestrou seu senhor. O gameplay deixa de lado os recursos de RPG e o multiplayer, abraçando um combate mais parecido com o de Tenshu, que não é baseado em pontos de vida, mas em poder matar um oponente com um único golpe. Shadows Die Twice também conta com jogabilidade mais vertical, abordagens furtivas e a possibilidade de ressuscitar de uma morte no mesmo lugar onde foi abatido, em vez de um ponto de checkpoint. E como sempre, a gente tem as menções honrosas daqueles que não entraram no Top 10. Toe Jam & Earl Back in the Groove sai no dia 1º para PS4, Xbox One, Switch e PC. Dia 6, Swords & Soldiers 2 to Armageddon é lançado no PS4, Switch e PC. Dia 7 é Total War Three Kingdoms, que chega para o PC. American Ninja Warrior Challenge sai para o PS4, Xbox One e Switch no dia 19. E dia 20, Chocobo's Mystery Dungeon Everybody vem para o PS4 e Switch. Unravel 2 ganha sua versão do Switch no dia 22. E no dia 26, tem vários jogos. O clássico Final Fantasy VII chega ao Xbox One e Switch. Danganronpa Trilogy chega ao PS4. The Princess Guide chega ao PS4 e Switch. E a temporada final de The Walking Dead ganha seu quarto e último episódio. Com versões para PS4, Xbox One, Switch e PC. Para fechar, o adiado Tropical 6 é lançado no dia 29 no PS4, Xbox One e PC. Bom, temos muitas, muitos jogos saindo nesse mês de março. Mas vamos deixar aí para... Vou abordar aqui dois joguinhos, tá? Para quem está com saudade de um Assassin's Creed bem tradicional, tem a ramasterização de Assassin's Creed 3, né? Que se passa nos Estados Unidos, na Revolução Americana. Muito massa com o Conan como personagem principal. Muita gente jogou. Foi um dos melhores Assassin's que saiu. O último melhor, né? Ali da saga, depois do Ezio. E depois virou aquela palhaçada que todo mundo conhece. Até aí o Assassin's Odyssey, o Orange ali que trouxe... Mudou totalmente a franquia, né? Veio para um RPG. Mas tá aí. Para quem gosta, acho que os gráficos já eram bons na época. Vai ficar melhor ainda. Então vale a pena. Quem gosta de um jogo retrô aí e gosta da remasterização. Assassin's Creed 3, voltando agora. E também um que eu tomo louco para jogar. Devil May Cry 5 e Sekiro. Os dois últimos aí que passaram. Devil May Cry, eu dispenso muito comentário. Acho que todo mundo que joga aí game aí desde o Play 1. Acompanhou toda a série aí. Devil May Cry, um jogo bem canônico já, vamos dizer assim. Muita gente jogou com sua dificuldade bem desafiadora. Com combos irados, inéditos aí. Que se pode ficar batendo um visual e uma jogabilidade única mesmo. De Devil May Cry, uma das melhores franquias da Capcom. E também agora, vindo aí, seguindo a linha de Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Que é a nova lançamento aí da Bandai. Então temos muito a esperar desse jogo. O pessoal já tá jogando, já tá rolando aí. Livezinho aí pelo YouTube. Então Sekiro, para quem gosta daquele jogo aí. É realmente desafiador para quem é fã de Dark Souls aí ou Bloodborne. Sekiro é um dos grandes lançamentos desse mês de março, galera. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês e trazer para vocês hoje. Era isso, galera. Eu vou dar um até logo para vocês. Porque agora a gente vai voltar ao vivo aí. Só lá pelo dia 20 de abril. Estaremos aí fazendo algumas mudanças. Então vocês vão acabar ficando aí com alguns programas aí. Que eu vou selecionar para vocês ao longo dessas próximas sextas-feiras. E lá em abril eu vou voltar com o programa ao vivo. Trazendo a cobertura completa da estreia lá do lançamento do filme de Vingadores Endgame. Que foi o filme que a gente estreou o programa aqui. E eu vou voltar dessa nossa breve, vamos dizer assim, férias. Falando também de Vingadores Endgame. Então, galerinha, um até breve para vocês. Eu fico por aqui. Valeu. Fui.